Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. A receita do Simples Assim de hoje é o pavê de aniversário. Na realidade o nome certo dele é pavê econômico. Foi assim que eu aprendi a fazer com a Zilda, uma boleira de primeira, que participou um tempo atrás de um programa de TV com a gente. E aí desde então o pavê econômico passou a ser prato oficial e obrigatório do aniversário do João Vitor, que é o meu filho mais velho. Pode ter bolo, pode ter qualquer outra coisa, mas precisa ter o pavê de aniversário. E a receita é simples, barata e rápida e a gente vai dividir com você. Bora lá? O que é que leva o nosso pavê econômico? Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, um litro de leite, uma gema, uma colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal, quatro colheres rasas de amido de milho, granulado para finalizar e oito colheres do chocolate e é chocolate. O achocolatado até dá certo, mas vai ficar mais pálido e não tão saboroso. E a gente usa biscoito de maisena umedecido no leite nessa receita. Bora fazer? Olha só, uma parte do leite eu já coloquei na panela e já levei ao fogo para esquentar. Por quê? A mistura vai ao fogo até engrossar. E aí quando o leite já está quente, acelera o processo, ok? Então eu vou deixar a minha colher aqui e vou colocar os ingredientes no liquidificador. O que é que vai aqui no liquidificador? O leite. O leite condensado. O leite condensado. A gema. A margarina. O amido. E o chocolate. Agora a gente mistura aquele leite que já está ali na panela. E olha só, o leite já está até formando natinho aqui, que já esquentou. Então bora lá, devagar. Nós vamos juntando ao leite já quente, tá? E vamos mexer no fogo baixo até engrossar. Se a gente para de mexer, ele vai formar uma peliculazinha, tá? Não tem problema nenhum não. Não estraga a sua receita ao contrário. Aí, quando você tira do fogo, você vai acrescentar o creme de leite. E aí mistura até ele sumir todinho aqui na receita. Ai, que bonito que fica. Eu adoro essa textura marmorizada. Fica bonito. Mas depois ele sobe. Depois que você misturou o creme de leite, é hora de montar a nossa receita. Bora lá. Ó, a gente vai colocar uma camada mais fina no fundo da forma. Espalha. E agora a gente vai começar a montar os nossos biscoitinhos no leite. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de chocolate. Tem que ser rápido, porque se ficar muito de molho, o biscoito dissolve, tá? Então bora lá. Agora a gente põe uma camada generosa. Tchum. 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 Ok. Agora a gente vai finalizar a última camada com o creme, ok? Os ingredientes estão na descrição do nosso vídeo do YouTube, mas basicamente, são aqueles que a gente falou no começo, e biscoito aproximadamente, é, hum, bom, aproximadamente uns três pacotes, aquele pacotão que vem quatro, a gente usa três, tá? Ou vem três? Acho que vem três, um daquele pacote que vem três, é suficiente. A gente finalizou, e agora nós vamos colocar o granulado. Agora a gente vai levar à geladeira. O bom dessa receita é de um dia para o outro, tá? Aqui em casa a gente costuma fazer na véspera do evento, deixar na geladeira, aí quando começa a comemorar o aniversário, a gente coloca no congelador, para na hora de servir, ele estar bem gelado. E é a receita, é simples assim. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. E 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 o plano